Alô, alô, Rio Grande do Norte, do Alex Silva Sul, juntamente com o Fó Coelho e a TV Açuro, estamos aqui com ela, a primeira dama e também secretária de saúde da cidade de Angílio, Cheia, Verde, não é isso? E até o nome é do nome de Bacurá, tem as fotos até no nome, né? Mas vamos falar do programa essencial que foi lançado essa semana, essa é uma forma de exclusividade, que é o Sorriso na Escola. O que é o Sorriso na Escola? Olá, Alex. Esse projeto tem sido bastante gratificante, né? A escola hoje tem a nossa equipe de odontologia, com consultório móvel lá implantado na escola para realizar o tratamento dentário de todas as crianças, né? Hoje nós estamos na escola CEMEI e vamos terminar esse programa em todas as escolas municipais realizando o tratamento odontológico completo de todas as crianças. Eu acho que é a primeira cidade aqui da região do Vale, que é um programa de suma importância, onde ele aproxima a criança, o jovem, o adolescente, da saúde bucal, não é isso? Isso, amigo. Temos investido bastante na prevenção e a promoção à saúde, né? E a saúde bucal. Cuidando da saúde bucal desde a infância, né? Até a fase adulta. Isso é muito importante, Alex. Também quero enfatizar, né? Nossa saúde itinerante, onde levamos saúde para os locais de difícil acesso, né? Levamos todos os profissionais de saúde aqui, de muitos profissionais. Isso tem feito também a diferença, né? Na prevenção e promoção da saúde do nosso município. É isso aí, o blog Alex Vassu, juntamente com o Focuê e a TV Azul, acabamos de ouvir que a Secretária de Saúde dá essas informações de suma importância. Se liga, curta o nosso canal, aqui você fica bem atualizado.